Eu escrevi uma carta que estava falando com o filho que estava gastando dinheiro demais. E ele perguntava assim, será que você, meu filho, precisa gastar tanto para ser feliz? Bom, o filho, o músico Castanhão, era outro amadeu, moça. E o homem respondeu ao seu pai, a felicidade existe apenas na imaginação. A cara de Janaína, dessa felicidade imaginável, é seu bem também, sua fortuna. Diogo e Paula padecem de um mesmo mal. Foram e são as meninas dos olhos de celular. Entenda, a eles, por amor, tudo foi dado, até mesmo com sonhos. A eles, complementar os sonhos de seus pais, irmãos, irmãos, pais, que os amam, sonhavam, vermos sonhar. E eles estão merecendo, por amor. E a eles mesmos, e a eles mesmos, Diogo e Paula, o que restou sonhar? Só restou sonhar sonhos impossíveis, ou quase impossíveis. Sonhos bem altos, estratosféricos. Bom, até os pequenos sonhos inventados, aqueles 12 sonhos de estufa, já tinham me filhos alunos. E há uma diferença fundamental entre Diogo e Paula, os dois malquinhos. Por exemplo, há um sonho à altura de sua complexidade emocional. Por exemplo, o sonho de tornarem-se na comunhão, reagiriam de formas opostas. Paula, a veria de embarcar, desejar ser Napoleão, e chorar desconsolada. Não, eu não consigo, não vou conseguir, antes mesmo de tentar. E, antes mesmo de tentar, Diogo iria proclamar. Eu sou Napoleão. Meus queridos, Diogo, Chanaína, pausa. Diga que segue. O público pensou, e não pensou, foi tudo assim. Estupou outras tantas, bem diversas, voltou e decidiu. Sai do Big Brother Brasil agora, Chanaína, Diogo. 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 Mãe, eu te amo! Obrigada Brasil! Mãe, eu te amo! Chané é de prima! Ah! 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 Força, minha negona! Força! 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 Ah! Que Deus também foi! Sempre! Todo mundo! Vem, Gago! Gana! 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 Me odeia, não me ne recordou. Me odeia. Ou três. Gana! Gana! Pega a nossa senhora. Pega a senhora. Desculpa qualquer coisa, moça. No final de vida, acredita. Ô, gente, o preto! Vem, Gago. Minha mãe falou muito ela, aí tudo entrega pra você. Entrega, vou entregar. A minha tia que eu amo ela. Digo. A minha tia vai querer tirar foto. Parabéns. Fiquem bem, tá? Tá bom. Fiquem muito bem. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos ver. Vamos, senão eu não vou conseguir ir. Se cuida. Viva, amigo. Olha, só tá vendo aí. O que tá escrito no NAC? Olha, meu Deus. Olha só, aqui, né? Siga assim, que você vai longe. Digo, vem comigo, senão eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir ir. Vamos. Vem. Calma, e ninguém começa a bater palma ainda não. Pra bater muito forte, todo mundo junto. Pelas duas pessoas que estão indo. Meu Digo. Eu amo você, Edir. Eu amo você, Wesley. Isaac. Eu amo você. Eu amo você, Dani. Paulinha. Que Deus te contê-te sempre. Eu amo todo mundo. Eu amo. Eu amo. Vem comigo, vem comigo, eu quero vir com você, tá com ele, viu? Vem, Gago, vem, Gago. Vamos. Tchau, 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 boa sorte. Tchau, obrigada, gente, que Deus é que foi. Que Deus é que foi. Pessoal, vai com Deus, viu? Só aviso teu que tem um pedaço de vidro. Entendi. Pessoal, vai com Deus, Gago. Pula na cuna Pula na cuna Pula na cuna Pula na cuna Pula na cuna